Agora, Deus, pega o teu celular, você que trouxe o seu aparelho aí, coloque-o no modo avião, desligue-o, por favor, em nome de Jesus. Não permita que o teu aparelho venha tocar agora no culto, em nome do Senhor, tá bom? Esteja focado de verdade. Claro que nós estamos aqui em um ambiente alegre, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Tudo que é feito, é feito no Espírito, e eu creio nisso, em nome de Jesus. E eu tenho feito isso, colocado no meu coração, que eu quero ver o povo de Deus abençoado, em cada canto, em cada oração, em cada ministração, que venha a ser impactada pelo poder de Deus, amém? E nesse momento nós estamos nos preparando para receber a palavra que vai transformar vidas, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, por favor, em nome do Senhor. Peça que o Senhor venha de verdade tocar. Fala pra Jesus, deixa eu me tocar. Oh, eu quero de verdade ser transformado. Oh, eu estou me esforçando, eu estou batalhando para receber as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Senhor Jesus, só o Senhor sabe como está este coração. Só o Senhor sabe, meu Deus, a luta que o teu servo e a tua serva têm passado. Mas, meu Deus, meu Senhor, nosso amado e bom Jesus, olha para o coração dessa pessoa. Isso, meu irmão, vai se fortalecendo nesta hora. Eu tenho um momento de tratamento com o teu Pai. Você é filho, você é filho, Ele está cuidando de você. O Senhor tem prazer em a sua vida, meu irmão. Por isso que Ele quer que você venha velar pelos mandamentos. Por isso que Ele quer que você venha guardar todos os seus preceitos. Fala pra Ele, Senhor Jesus, muda o meu interior, muda a minha vida, muda a minha história. Oh, liberta, Senhor, os corações. Oh, Senhor Jesus, que haja transformação de vidas. Ah, meu Pai, aquela mulher já não aguentava mais sofrer, Senhor Jesus, 12 anos, aquele fluxo de sangue que ela hemorragia. Mas, chegou um momento, meu Pai, que ela enfrentou aquela situação. E ela sabia, meu Pai, que só faz tocar nas tuas vestes, ela poderia ser curada. E assim foi. A tua palavra diz, meu Pai, que dali do Senhor saiu virtude. Oh, aquela atitude de fé agradou ao Senhor. Ah, poderoso Deus. Glorioso és Tu, Senhor Jesus. Tens a liberdade de mover, de tocar, ou de agir sobre a vida do Teu povo. Meu irmão, hoje você será impactado pela presença de Deus. Se você querer, diga glórias ao Senhor. Diga, eu te adoro, Senhor Jesus. Aleluia. Seu coração com fé. Aleluia. Deixa-me tocar em Ti. Se Tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e Te chamar. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me, deixa-me tocar em Ti. Em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te chamar. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Não conheço Deus igual a Ti. Que me sara e liberta-se. Que me livra da prisão interior. Senhor, que me chamar, mas se vencedor. A Sua graça já me alcançou. Meu altar levantarei a Ti. Senhor, deixa-me tocar em Ti. Em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te chamar. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Levante suas mãos, deixa-me, deixa-me tocar em Ti. Em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te chamar. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Não conheço, não conheço. Declare com o pé. Aleluia! Não conheço Deus igual a Ti. Que me sara e liberta-se. Que me lembra da prisão interior. Que me chama, mas se vencedor. A Sua graça já me alcançou. Meu altar levantarei a Ti. Senhor, deixa-me tocar em Ti. Se Tuas vestes eu tocar, sararei. Indesprezível vou ficar e te chamar e te chamar. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. E vamos aplaudir a Jesus. Bom dia. Vamos sentar. Tem um carro com alarme ligado aí. É uma SUV preta. Tá bom na serra? Se for daqui, vai lá de ligar o alarme lá. Porque tá pi, 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 pi. É uma caminhonete. E, quer mais? Em nome de Jesus, vamos entrar na presença de Deus. Tá frio por aí, pessoal? Aqui não, aqui tá gostoso, né? E aqui tem presença de Deus. Quem tá debaixo do cobertor, tá perdendo. Mas vai ganhar a bênção hoje. Jesus vai abençoar. Mas essa pode soltar.